... do tempo para todo o Brasil com o Paula Nobre, alerta de baixas temperaturas, hein Paula? Baixas temperaturas e alguma chuva ainda, Tiago, em algumas áreas do Brasil. Bom dia a você, Adri, um ótimo dia você também que acompanha a Jovem Pan. Alerta de baixas temperaturas a partir de hoje, início do mês de novembro, em boa parte do país, especialmente áreas do sul, sudeste e também do centro-oeste. A frente fria que passou ou levou chuva a áreas do sul do país nesta segunda-feira, até mesmo a áreas da região sudeste. Ainda tem previsão de chuva no sudeste do país, como é o caso do estado de São Paulo, mas essa chuva, aos poucos, vai dando lugar às baixas temperaturas. Na região sul do país, a previsão na manhã desta terça-feira, 1º de novembro, é de chuva congelada em algumas áreas, nos pontos mais altos da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, e até mesmo alguma eventual neve, mesmo que for de forma bem fraca. A gente vai acompanhando e atualizando vocês durante a programação. Em áreas do sudeste, ainda chove em boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. No centro-oeste do país, por incrível que pareça, a previsão também é de temperaturas mais baixas. A chuva alcança áreas de Goiás, Distrito Federal e também norte de Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, a mínima hoje deve beirar a casa dos 10 graus em plena primavera, um frio extremamente incomum. Na região norte do país, a chuva também alcança, inclusive a região nordeste, como é o caso de áreas do interior do nordeste, interior da Bahia, Maranhão, até mesmo do Piauí e Ceará. Tocantins, Pará, Amazonas e Acre, previsão de chuva forte hoje também. Olha que interessante as temperaturas. Você que nos acompanha pela televisão, também no YouTube, consegue observar o nosso mapa. Se você nos acompanha pela rádio, eu falo pra você agora. Mínima de 10 graus em Porto Alegre hoje, máxima de 18 graus. Na capital paulista, mínima de 13, máxima de 17. Campo Grande, mínima de 10 graus, máxima de apenas 18, até mesmo Cuiabá, com mínima de 16 graus e máxima de 21. Rio Branco, chama atenção pra Rio Branco também. 13 graus de mínima em Rio Branco, máxima de 22 graus durante a tarde. Na capital paulista, condição de frio deve persistir entre hoje e os próximos dias. Mínima de 13 graus hoje, como eu disse, máxima de 17. Amanhã, quarta-feira, mínima de 12 graus. E olha, quinta-feira, com mínima de 11. Na sexta, mínima de até 10 graus. E o paulistano vai tendo uma semana aí, a primeira do mês de novembro, gelada. Muito incomum, como eu disse, pra essa primavera, pra essa época do ano. Curitiba, 8 graus de mínima hoje, máxima de 12 graus para os curitibanos. Quarta-feira, amanhã, mínima de 6 graus, máxima de 13 durante a tarde. E assim também, Curitiba vai seguindo a semana com temperaturas mais baixas. Trouxe Campo Grande pra você nos acompanhar também, porque Campo Grande tem mínima de 10 graus hoje, máxima de 18. Amanhã, mais baixa ainda, mínima de 9 graus, máxima de 20. E até o fim desta semana, a temperatura vai subindo, mas a mínima fica bem baixa em Campo Grande. Com mínima de 13 graus, máxima de 25 graus durante a tarde. E assim a gente vai tendo uma semana bem gelada, primeira semana de novembro, um frio extremamente incomum em boa parte do Brasil. Tia Adriana. Uma semana diferente, né? A Paula Nobre já volta com outros destaques do tempo pra gente. Bom, geralmente.